O que você tá fazendo, seu idiota? Tá louco? Ah, também não é pra tanto, né? Vai só refrescar o calor. E agora, o que eu vou fazer? Tô dando uma olhada? Que isso, moça. Nem precisa se preocupar, não. Afinal, você vai ficar o dia todo aqui e tá cheio de trabalho. O que mais vai ter tempo pra você secar? Mas me conta aí, moça. Como é que você é assim, tão alegrinha, assim, que agora parece que tá desanimada? Não é da sua conta o que eu tô fazendo aqui. Nossa, mas que grossa, hein? Ó, vou te falar, hein. Eu tinha até intenção de chamar você pra sair. Mas depois dessa grosseria, eu não quero, não. Saí com você, eu, uma arquiteta renomada, saí com pedreiro, mas nunca. Ah, para, né? Pra cima de mim. Você acha que eu não observo todo dia que você fica me olhando? Mas me fala aí, tem gostado do que você tá vendo? Só que me faltava, né? Eu sou uma arquiteta e você é um pedreiro. Que fique bem claro isso pra você. Eu jamais vou ficar com uma pessoa como você. Nós não somos iguais, fique bem claro. Tá, que eu me respondo uma coisa. Já que você é uma arquiteta renomada e tal, por que você fica tão nervosa quando eu tô perto de você? Ô, dona, impressão sua, meu filho. E acho bom você voltar a trabalhar. Senão, vou descontar o seu dinheiro. Olha só, você sabia que é assim que eu gosto? Minha bravinha, arisca. Põe-se no seu lugar. Vai trabalhar agora. Você aqui de novo. O que você quer? Como sempre é arisca, né? Calma. Só vim ver se você tá fazendo o seu serviço direitinho. Quem é você pra julgar se eu tô fazendo ou não o meu trabalho direito? Calma, gata. Calma, calma. Na verdade, o que eu quero mesmo, sabe o que é? É só ficar perto de você. Olha só, você não tem nenhum trabalho pra fazer, não? Se não tiver, eu vou arrumar um agora pra você fazer. Quer saber? Vou perder meu tempo com você, não. Calma, moça. Calma, calma, calma. Você tá vendo o quanto eu tô nervosa quando tô perto de você? Nem assim você não perde tempo, hein? Acho que eu machucar meu tom, não é você? Calma, tá? Encosta aqui, ó. Encosta aqui que eu vou dar uma olhada. Olha, aparentemente não quebrou não, não. Mas olha, na dúvida, se você quiser, eu te levo no hospital pra te dar uma olhada. Não, não, não. Pode deixar junto melhor, já tá ótimo, já. O que que eu posso fazer pra você pra te agradecer, né, pela ajuda? Olha, já que você falou isso, né? Que tal aquele café que eu falei logo mais cedo? Só um café. Olha só, já é um grande começo, né? Olha que festa linda, bom dia. Mas é chato, né? Não cansa de me perseguir, não? Meu Deus do céu, desarma. Eu só vim trazer um pão de queijo pra você. Eu não como esse tipo de porcaria. Olha só, comece a se acostumar, tá? Porque o lugar que eu vou te levar é só de guloseino. Então comece por hoje. Ou será que você esqueceu do nosso encontro? Lógico que não. Se eu falei que eu vou, eu vou. Ótimo, ótimo. Vai ser hoje, logo após o expediente. Tá bom. É bom que até já acaba com isso logo. Mas é muito gatinha manhosa mesmo. Toma o seu pão de queijo. Eu não quero pão de queijo. Só te falei. Meu Deus, hein? Olha aqui, ó. Hum, muito gostoso. Vou comer isso em nada. Ainda mais que você colocou essa mão suja aí. Você é complicada, hein, ó. Minha mão tá muito limpinha. Inclusive eu lavei só pra vir trazer pra você. Escuta, por que que você, ao invés de você ficar comendo aí, você não vai trabalhar? A obra tá todinha atrasada. Tá bom, tá bom. Vou trabalhar. Mas olha, não esquece. Logo após o expediente você tem um compromisso comigo. Não esquece. Como é negado. Então, mas fala um pouco mais sobre você. Eu? Bom, eu sou uma arquiteta, como você sabe. Trabalho naquela obra que tá dando muito trabalho. E é isso. Sou solteira, não tenho filhos. O que mais você quer saber de mim? Ah, mas todas essas coisas que você tá falando aí eu já sabia. Sabia que eu mandei investigar tudo sobre você? Tudo mesmo? Como assim? É que, na verdade, desde a primeira vez que eu pisei naquela obra, sabe, foi maior do que eu. Digamos, eu me apaixonei por você. Para com isso. Nossa, mas mais uma vez você me segurando, né? Para com isso. Para por quê? Só porque eu sou um pedreiro? Não. Na verdade não tem problema nenhum com você ser um pedreiro. A questão é que a gente trabalha junto, né? E onde se ganha o pão, não come a carne. Olha, agora você te deixou mais aliviado, né? Eu até achava que era por eu ser pedreiro, mas fico feliz que o motivo não é esse. Até porque... Tá, tá certo, então. Depois eu te ligo e a gente resolve, tá? Você quer ver se você tá falando? Ah, deixa pra lá, tá? Deixa pra lá. Tá bom, Budi, eu tô com fome. Tá, vamos seguir. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que você tá? Tá tudo bem, e você? Então, meu, na verdade eu queria te dizer, sabe, que ontem foi maravilhoso, foi bem mais que eu esperava e tô muito feliz. Pra mim também foi muito bom, gostei muito da conversa que a gente teve. Então, meu, eu tentei te falar uma coisa ontem, né? Acabou não dando, e eu tentei te falar hoje. É que assim, meu, eu queria que você... Ô, chefe, bom dia, meu senhor, tá tudo bem? Tudo bem, sim. Eu vim dar uma impressionada aqui na obra. Muito obrigado, senhor. Eu sou o arquiteto responsável pela obra. Pois bem, meu, eu sei quem você é, admiro o seu trabalho, mas o responsável pela obra, o arquiteto aqui principal, é o Anderson. Como assim? Você não é um pedreiro? Então, é o que eu tava tentando te falar ontem, né? Na verdade, eu sou pedreiro, mas eu sou formado em arquitetura. Bom, então vocês devem ter muito o que conversar, né? O que foi com ela, né? Ela não sabia que você é o arquiteto? Então, chefe, eu não tive a oportunidade, né, de conversar com ela sobre isso, até vou aproveitar agora, tá? A gente conversa. Mel, ô Mel, espera, o que eu quero falar com você? Eu não tenho nada pra falar com você. Você mentiu pra mim, ô. Mel, é, calma, eu tentei várias vezes te falar, mas eu não tive a oportunidade. Toda vez que eu fui te falar, eu fui interrompido por alguma coisa. Você me fez passar vergonha na frente de todo mundo da obra. Mel, me desculpa, você tem que entender meu lado. Quando eu cheguei, você já tava no posto arquiteta, não quis falar nada pra eu estar com... Mas eu enjei você de alguma forma. Tem que me dar um desconto. Se você observar, parar e pensar, eu tentei te falar e fui mais de uma vez. Tá certo. Tá tudo bem. É, eu que fui muito arrogante. Pensei que fosse a dona da razão. Então, me desculpa. Então, mas assim, eu queria uma outra chance de a gente conhecer melhor. Assim, ó, nada, nada do que eu te falei é mentira. Realmente eu trabalho com pedreiro. Eu sou pedreiro. Porque assim, ó, embora eu seja formado, você sabe que essa área é muito difícil de encontrar profissionais capacitados. Então assim, ó, além de eu supervisionar outras obras, eu também acabo, tipo, trabalhando com pedreiro, entende? Eu boto a mão na massa. Tá, mas de qualquer forma, o que eu quero te dizer mesmo também é que além de tudo isso, eu também não menti sobre os meus sentimentos em relação a você. Então eu quero que você saiba que tá novamente. E essa é a primeira vez que eu vi você aqui na obra. Se eu olhei pra você, eu já me encantei por você. Eu sei, eu também gostei muito do seu jeito. Vou fazer assim, ó, o que você acha? Vamos resetar tudo, começar do zero, pra que a gente possa dar uma nova chance. Mas sem me empurrar besteira. Eu não como besteira. Tá bom, tá bom. Como sempre, uma gatinha manhosa, né? Vamos fazer do seu jeito então, tá? Tchau. 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 Tchau.